O mano do casque falou no rádio, naquele pique só balão Cheguei na prova embrasado, forte mete com o fardo Pro clima fica gostoso, já lancei o meu copão Com gelo de água de coco, o baile comendo solto e as novinhas já no clima Rebolando até o chão, mostrando sua marquinha Rebolando até o chão, mostrando sua marquinha Então vem sassaricando, que eu vou sarniando Ela me sarrando, na onda do copão Ela vem me estigando, vem sassaricando Que eu tô sarniando, ela me sarrando Na onda do copão, ela vem me estigando Eu deduzindo uns amigos, jogou a bunda pra cima Orei bem pra cara dela e chamei na bicicletinha Então vem sassaricando, que eu vou sarniando Ela me sarrando, na onda do copão Ela vem me, ela vem me estigando Ela vem me, ela vem me, ela vem me estigando Cheguei na prova embrasado, fortemente com o fardo Pro clima fica gostoso, já lancei o meu copão Com gelo de água de coco, o baile comendo Solta e as novinhas já no clima Rebolando até o chão, mostrando sua marquinha Rebolando até o chão, mostrando sua marquinha Então vem sassaricando, que eu vou sarniando Ela me sarrando, na onda do copão Ela vem me estigando, vem sassaricando Que eu tô sarniando, ela me sarrando Na onda do copão Ela vem me estigando Deduzindo uns amigos, jogou a bunda pra cima Orei bem pra cara dela e chamei na bicicletinha Então vem sassaricando, que eu vou sarniando Ela me sarrando, na onda do copão Ela vem me, ela vem me estigando Ela vem me, ela vem me, ela vem me estigando